Música Buenas Gurizada! Eu sou o Fabinho do canal Tchnerd, vamos continuando aí com o Berem Up, né, o Briga de Rua Rising Justice. Então, se você perder o vídeo anterior, é só você chegar no canal e dar uma conferida ali na playlist do Conhecendo o Game, que vai estar lá o primeiro vídeo. Então essa é a segunda fase, Bardomaking. Não esquece de deixar o Tchelike, se inscreva aqui no canal e ative o sininho também das notificações. Vamos para a segunda fase. Chegando então dentro do bar. Vem aqui, seu Gigante. Ei, cara. Esse aqui é tipo um especialzinho que gasta um pouco de barra de vida, né, para usar. Você não morre não, cara. Toma uma agarrafada nos cornos para você aprender, ganhando uns pilo ali. Vamos ver o que tem aqui para cá. Não tem mais nada. O jogo é bem diferente. Ele é como se fosse uma homenagem aí, né, aos jogos de Briga de Rua dos anos 90. Estilo bem bacana. Nossa, olha a quantia, quantia de gente aqui. Chegou o peso pesado? Ótimo. Esperávamos mais ter convidados. Que bom que veio a nossa reuniãozinha. Parece mais uma festa. Melhor que o show não seja você. Bom, certamente você não é comediante. Vir aqui foi um erro. Só um erro aqui, camarada. Eu estou olhando para ele. Não, não. Nada a ver. Não venha me reprimir. Em cima dele. Tamanho do homem. Quantidade de galera aí? Tudo fã? Quem que vai vir para... Nossa. Ali. Pancadaria mortal. Sai, chinoca. É louco, bicho. Uma cadeirada para ficar mais ligado. Outro lado, bicho. Isso aí. No meio do ferno aqui, é complicado. Brutal. Repco. Brutal. É. Fique ligado aí com o choquezinho. Aquela já era. A chinaca já era. Eita. Essa mulherada é reprisante. Beleza. Escolta, bombinha. Ali. Ajuda. Socando tudo no chão aí. Com os punhos. Deixa eu nem levantar. A foca zoide. Policial mal. Esse não. Vou chutar. Se você ver. Tentar pegar os itens. Aí. Beleza. Nossa. Que tirão. Pacoide. Tá indo já, galera. Falta pouco. Aqui não, Jaguara. Sobrou tu. Aporretado. Você aprender. Você é forte, cara. Aí. Beleza. Deixa eu ver se ficou um. Ah. Depois que fecha o cenário ali, você não consegue voltar. Acabou a festa. Larga o salgado e começa a falar. O que você vem? O que você fez com o prefeito? Nem eu encostei nele. Mas quando você o encontrar, não fará a menor diferença. Ok. Não importa. Sai do caminho. Não tenho tempo para aproveitadores como você. Então arranje tempo. Irmão de peso pesado. Olha. Beleza. Aí, ó. Vai ver o bar lá, cara. Aí. Só na carinha, ó. Só na carinha. Sai da frente. Parece um rinoceronte, bicho. Ota. Só na pancinha. Sai. Vamos lá. Vamos lá. Os irmãos bola. Sobrou só o número 5 aqui. Tá indo, pô. Tá indo com o vinagre. O que é que é que é que é que é que é um rinoceronte. Tô com o vinagre. Tá um pouquinho. Foi com o gengibre. Beleza então, essa foi a segunda fase do Rising Justice, fase dentro do bar Se você curtiu a pancadaria, deixa aquele like pra fortalecer Chegou agora no canal e curtiu aí o conteúdo que o canal tem? Se inscreva então, é de graça E ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Então essa foi a segunda fase Então não perca o próximo vídeo aí, até a próxima Fui! Fui!